Olá, meus amores, bem-vindo aqui no meu canal e nessa aulinha de hoje eu vou ensinar a fazer um jarro de jardim, tá? Com embalagem, né, de água sanitária. Vamos começar aqui, ó, tirando o rótulo. Então, amor, ó, nós, eu vou, depois que tiver prontinho, eu vou colar esse rótulo e isso aqui, ó, é EVA, tá? O que que eu fiz aqui? Eu já trouxe prontinho porque a gente precisa deixar de um dia pro outro curando a cola, tá? O que que eu fiz? Eu cortei duas tiras de dois, dois centímetros aqui, né, por vinte e dois e meio de altura. Então, é dois por vinte e dois e meio e é EVA. Então, eu passei cola pano, tá? Pode ser cola branca também. Aí, eu passei a cola e deixei um peso em cima e ficou um dia secando. Aí, agora, ela não se abre, tá? E eu já trouxe um rótulo prontinho, o meu também é EVA, tá bom? E eu vou deixar aqui de ladinho e de tinta nós vamos usar breu, âmbar, ferrugem, vou usar tinta pérola e a tinta marinho. Tudo PVA. Então, vamos começar cortando aqui, ó, já até dei um furinho aqui porque, gente, isso é perigoso cortar com a tesoura ou com estilete. Então, ó, eu vou começar cortando aqui com a tesoura mais rápido. Aqui nas leiradas, ó, tem esse risco aqui, ó, aqui do outro lado também. O que que eu faço? Eu começo vincando ele, vincou, os dois lados. Então, um lado eu vou botar a alça e o outro eu vou fazer o bico. Então, ó, a gente dobra bem, ó, dobrei. E aqui, ó, ele tem que ficar um pouco mais alto. Então, ó, eu vou cortar assim, ó, aqui um pouquinho mais fundo e aqui mais arredondado. Vamos ver se dá pra cortar os dois aqui juntinho. Aqui, ó, vou cortar aqui reto. Aí, ó, eu vou descendo a parte do meio, ó, desci um pouco. Seguro bem ali. Vamos ver se isso aqui já funcionou. Ó, ficou um bico ali, ó, e aqui ainda ficou um bico. Não é pra ficar esse bico. Vou cortar mais um pedacinho aqui, ó, porque a parte da frente onde tem bico, ela tem que ficar um pouquinho mais alta. Cortei aqui e agora eu acerto ele. Só que aqui ele tem que, ele tem que ficar mais ovalado pra baixo, tá? Então, eu vou chegar aqui nesse corte aqui. Vou cortando, eu tiro um pedação aqui, ó, e vou subindo, ó, bem assim, ó. Aí, o outro lado, ó, como é que a gente faz? Pra que fique tudo igualzinho. Pego uma caneta, ó, eu só vou ter que tirar isso aí fora, ó. Pronto. Então, ó, ele ficou mais ababoado aqui, ó, pra baixo, né, ó. Tem uma curvatura. Agora, nós vamos botar a alça. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lixa, uma lixa 120, eu vou lixar ele todinho. Inclusive, aqui onde vai a alça, pra cola, cola bem. Pra colar a alça, olha como eu vou fazer. Eu vou botar ele aqui, ó, e aqui. Seguindo o risco e a alça, ó, ela tem que ficar bem no meio desse risco, ó. Ela vai ficar assim. Ah, meu Deus, e agora? Então, vamos fazer o seguinte. Pego a caneta de novo, seguro bem aqui, ó, no meio. Risco aqui, risco aqui, risco. E aqui na parte de baixo, ó. Então, aqui eu vou botar a cola. Ó, eu vou usar cola ultra rápida, tá? É, essas bondes, é cola instantânea. Ó, vou botar a colinha aqui e aqui na parte de baixo. Eu vou virar. Nossa, eu acho que eu botei muita cola, tá? Deixa eu tirar um pouquinho aqui, senão não vai secar nunca também. E aqui eu vou dar uma esticadinha nela. Centralizo bem, seguro um pouco. Ela tem que ficar presa até lá em cima. E aqui, ó, a parte de baixo, encaixa aqui no quadradinho. Então, não é tão difícil, né? Agora, a questão é ficar segurando aqui até a cola secar. Enquanto aqui tá secando, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o arame, ó, eu vou fazer aqui, ó, um furinho de um lado com o agulhão. Então, já foi lá pro outro lado, ó. E aqui do outro lado, ó, já passou também. E aqui também vou fazer, tá, ó. Vou fazer aqui também, porque se a gente não fizer isso, é uma enganação. Essa alça tem que ficar presa. E a cola, mesmo a gente passando o primer, passando a tinta, a alça, ela cai. Porque a tinta é base d'água, o primer é base d'água. Ela vai cair. Passou. Ó, eu junto aqui, ó, o aramezinho. Enfio ele ali dentro. Puxo bem. E lá dentro da tua mão, ela vai enrolando, tá? Ela vai enrolando. Então, você cruza ele e vai enrolando. Ó, ficou bem apertado. Daí eu pego um alicate e eu corto. Vou fazer aqui na parte de cima também. Puxo bem. Então, amor, aqui tá prontinho. Olha que legal. Só que isso aqui é mole, tá? É muito mole. Mesmo o EVA duplo, ele é mole. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma mágica aqui, tá? Vou dar duas de mãos de primer e fica assim, ó. Ele ainda tá meio verde. Então, ele tá... Com duas de mãos, ele ficou ainda assim transparente. Vocês sabem que o primer que eu passo é a batida de pedra, né? Então, agora, ó, eu vou pegar um potinho. Ó, aqui, ó, eu tenho pó de gesso. Eu vou botar um pouquinho, ó, aqui dentro da... O meu gudeiro, vou botar até um pouquinho mais. Ai, Tânia, por que que tá usando gesso em pó? Gente, olha, o gesso em pó, ele misturado junto com a tinta, ele fica poderoso, tá? Ele deixa a tinta bem forte. E essa alça aqui, ela vai ficar super durinha. E, ó, depois do primer passado, ó, ela já está bem durinha. Ó, agora eu vou botar água aqui dentro, ó, misturo, ficou um pirãozinho. Ó, vou botar tinta pérola aqui dentro, mesmo tanto ali que tá aquela misturinha do gesso, tá? E vou botar a tinta azul marinho, umas gotinhas. E misturo bem. Olha, não ficou quase igual? Ó, e o pérola, ele é meio amarelado, deixa tão lindo, tão lindo a tinta. Então, eu vou começar pintando a alça, ó, quase da mesma cor, ó. Bem nos cantinhos aqui. Eu vou passar duas de mãos na peça todinha. Olha como a alça tá firme agora, depois do primer. Eu vou pintar dentro e fora, tá? Duas de mãos. Amor, agora, ó, passei tudo, vou secar bem, vou pintar dentro e eu já volto com as duas limãozinhas prontas. Tá bom? Então, amor, olha só, ficou ótimo. Aqui é uma gotinha d'água. Ó, não sei se você consegue ver os granuladinhos do pó de gesso. E olha aqui, ó, agora eu posso pegar ela na mão. Ela tá super firme. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, uma esponjinha, vou fazer uma bonequinha, que agora nós vamos começar a fazer oxidação nessa peça. Vamos fazer um jarrinho todo enferrujado, bem antigo. Vou botar um elástico aqui, ó, fiz uma bonequinha. E esse aqui eu vou usar pro tom ferruja. Então, vamos lá. Vou molhar aqui, ó, a esponjinha. Ó, e vou aproveitar, ó, vou dar uma umedecida com água aqui, ó. Nessa parte de cima. E também aqui, ó, nessa parte de baixo. Isso ajuda na oxidação. Aí, ó, eu venho com uma pontinha da esponja. Então, ela tá molhada, né? Aqui, ó, tem até água em cima da minha mesa. Ó, venho com a pontinha da esponja. Uma cor âmbar, ó, breu, âmbar e ferruja. E eu vou fazendo aqui, ó. Usando a parte de baixo, que tá molhada. E a parte de cima, que a esponja tá bem molhada, ó. Olha só, se eu espremer, você vê que tem água, ó. Então, ele vai dar uma leve escorridinha. Olha que legal. Top, né? Eu vou ter que fazer na parte de dentro também, mas eu vou fazer fora primeiro. Eu devia agora secar isso aqui com o secador, mas se eu secar, vai... Ela para de trabalhar. E aqui, eu preciso... Ó, vou botar mais água. Tem água aqui na minha mesa, ó. E eu vou fazer aqui na parte de baixo também. Molhar mais um pouquinho. Ó, botei mais tinta. E aqui, ó, para não ficar aquele azulão ali embaixo, ó. Eu faço a mesma coisa para o lado de dentro. Ó, aí eu aproveito, ó. Dou umas batidinhas. Vamos lá, vamos ver se eu consigo não secar ainda. Molho ela. Bota tinta. Agora, ó, eu botei aqui ela. E eu vou fazer aqui, ó, na parte de cima da alcinha, ó. E aqui, ó, na lateral também. Ó, e aqui, ó, na lateral também. E agora, eu sou obrigada a secar. Ó, sequinho. Agora, eu vou fazer... Olha que bonito que tá ficando isso. Ó, vou molhar de novo a esponjinha. Venho na tinta. Vou fazer, ó, essa parte aqui, ó. O outro lado da alça. Aqui dentro também, ó. Agora, vou dar uma molhadinha nela e eu vou fazer, ó, a parte de dentro. Vamos botar mais tinta aqui, mais água. Mais aguinha. E agora, eu vou fazer ao redor aqui, ó. Da alça. Agora, eu vou começar em ferro já ela, tá? Ó, ó. Começa oxidando. Ó, tô vindo com a parte de trás. Ali, depois, eu vou fazer com um pincelzinho, que precisa fazer os cantinhos. Aproveitar esse design do pote, da embalagem, né, ó, pra oxidar também. Aqui, ó, a parte de baixo também. Olha como tá ficando. Continuando o outro lado. Mais um pouquinho de tinta. Tá. Agora, ela tá bem oxidada. Vou passar aqui, ó, nessa parte de cima também. Aí, agora, eu vou pegar um pincelzinho pra fazer aqueles cantinhos ali. Então, ó, eu peguei um pincelzinho, ó. Ele é bem abertinho, ó. É um pincel chato que ele acabou se abrindo. Então, agora, ó, eu tenho aqui, ó, na tinta. Vou fazer esses cantinhos aqui. Pronto, agora, eu vou secar e a gente vai continuar a oxidação com o tom ferrugem agora. Agora, ó, a mesma esponja. Botei aqui, ó, a tinta ferrugem. Vou dar umas batidinhas. E vou começar, ó, fazendo aqui a parte de cima. Vou botar aí em alguns pontinhos também. Parte de baixo. Ó, ficou assim. Agora, eu vou fazer a parte de dentro aqui, ó. Aqui. Aqui. Então, agora, eu vou secar e ainda tem a parte de bril, ainda, pra terminar essa oxidação. Então, agora, eu vou pegar uma esponjinha bem pequenininha e eu venho com o bril. Dá umas batidinhas ali, ó. Aí, o bril é menos ainda do que o tom ferrugem. É só pra dar uma escurecidinha. E aí, ó, até a próxima. Então, aqui, ó, você pode passar um verniz fosco, tá? Porque é uma peça corrida com o tempo, enferrujou. Eu tenho esse, tá lindo esse, né? E tenho esse, qual dos dois, meu Deus? Ai, eu acho que esse aqui ficou bem legal também, se bem que o redondo ficou bonito, né? Então, pra colar o rótulo, ó, eu fiz no EVA, tá? Eu vou pegar cola pano, pode ser cola pra decupagem também, é que eu acho a cola pano, ela é super potente. Eu vou abrir aqui, porque não adianta eu ficar apertando e vai demorar pra sair, tá? Então, eu vou botar um pouquinho de cola aqui, ó, olha como ela ia demorar. Pronto. Cola pano é a melhor cola que existe pra colar qualquer coisa. Cola madeira, plástico, isopor, tecido, biscuit. Ó, agora eu vou pegar, ó, o secador pra ela ficar em ponto de grudência, tá? Pra secar mais rápido e, como é uma peça redonda, né, ele pode descolar. Então, quando fica em ponto de grudência, é melhor. Eu liguei no quente, né? Bem no centrão aqui. Já colou esse. Olha isso, como ficou bonito. Jesus meu! Então, ó, nós vamos fazer mais uma coisinha ainda, tá? Ó, vou esperar ele secar assim, ó, um minutinho. E agora nós vamos fazer uma veladura na peça todinha, tá? Com o tom âmbar. Ó, amor, ó, eu vou botar água aqui na mesa, ó. Tinta âmbar um pouquinho, ó. Misturo ela bem na água. Essa veladura, ela deixa a tinta bem parelha. É um envelhecimento, né? Porque se eu não fizer isso, dá a impressão que foi pintada a mão. E essa veladura, ela, olha só como ela uniformiza a tinta. Não é? Olha como fica bonito. Eu disse, dá a impressão que foi pintada a mão. Mas foi, né? Ó, é que na verdade a gente busca fazer o efeito que, né, as coisas desgastadas com o tempo, elas dão. E olha isso. Olha isso. Deixa eu secar pra mostrar, né? Porque senão eu não consigo mostrar. O rótulo ainda tá meio fresco aqui. Olha isso. Olha que coisa mais linda que isso. Ficou top, né? Vamos botar uma florzinha dentro dele. Olha isso. Olha, olha. Que coisa mais amada. Então é isso, minha aluna, minha seguidora. Espero aí que vocês tenham gostado e que vocês possam aproveitar, né? Uma embalagem, né? E transformar numa obra de arte. Comenta aí o que você achou. Eu vou gostar muito. Eu gosto de ler todos os comentários, tá bom? E respondo. Um beijo grande e até a próxima aula.